Reglamento da Aplicação da Lei Seção I da Autoridade de Monitoramento Art. 67. O Dirigente Máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições. I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso da informação de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12.527. II – avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar ao Dirigente Máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando à Controladoria-Geral da União. III – recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste Decreto. IV – orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste Decreto. V – manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente observado o disposto no art. 22. Seção II – das Competências Relativas ao Monitoramento Art. 68. Compete à Contradoria-Geral da União observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto. I – definir o formulário-padrão disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição do sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o § 1º do art. 11. II – promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência da Iniciação Pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação. III – promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. IV – monitorar a implementação da Lei nº 12.527, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 45. V – preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527, VII – a ser encaminhado ao Congresso Nacional. VI – monitorar a aplicação deste Decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos. VII – definir, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, diretrizes e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527. VII – art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União e ao Ministério da Economia, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto, por meio de ato conjunto. I – estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando o prazo máximo para a atualização. II – detalhar os procedimentos necessários à busca e estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC. Art. 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto. I – estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação. I – expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas. I – promover, por meio do núcleo de credenciamento de segurança ou credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados. I – para o tratamento de informações classificadas. CAPÍTULO XI – Das Disposições Transitórias e Finais Art. 71. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão de informação, promovendo-os os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações. Art. 72. Os órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas como grau ultra-secreto e secreto no prazo máximo de dois anos, contado do término inicial de vigência da Lei nº 12.527. § 1º A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste Decreto. § 2º Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente. § 3º As informações classificadas no grau ultra-secreto e secreto, não reavaliadas no prazo previsto no caput, serão consideradas automaticamente desclassificadas. Art. 73. A publicação anual de que trata o artigo 45 terá início em junho de 2013. Art. 74. O prazo de informação classificada resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações destes instrumentos. Art. 75. Aplica-se subsidiariamente a Lei nº 9.784 aos procedimentos previstos neste Decreto. Art. 76. Este Decreto este em vigor em 16 de maio de 2012. De doom em 16 de maio de 2016. Art. 78. Aplica-se. Obrigado.